Lá do sertão Para rever o cantar dos passarinhos Velho ranchinho, aonde eu me criei Para rever o cantar dos passarinhos Velho ranchinho, aonde eu me criei Os campos lindos e as matas verdejantes Tá bem distante, eu sei que choram por mim Meu coração também vive soluçando Vive sonhando com o perfume do jasmin Sei que voltando o fim dará meu sofrimento Este lamento neste dia terá fim Sei que voltando o fim dará meu sofrimento Este lamento neste dia terá fim Quando eu chegar peço que tudo dê certo Lá no deserto quando o sol vem saindo Eu estarei admirando as belezas Da natureza que da terra vem surgindo As cachoeiras murmurando elas descem Até parece que é o Brasil que está sorrindo As cachoeiras murmurando elas descem Até parece que é o Brasil que está sorrindo